Pessoal, vamos falar da notícia dos defensores públicos que estão sendo perseguidos por questão ideológica, hein? Olha que absurdo. Quem não baixa a cabeça pra pauta esquerdista, meu amigo, sofre reação do Estado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Torando no rabo da esquerda. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, defensores públicos, talvez você não saiba, mas é um órgão do governo federal, da União, que visa justamente disponibilizar advogados para quem não tem dinheiro pra contratar advogado. Isso tá lá na Constituição nossa. Se você for lá no artigo 134, a defensoria pública, instituição permanente, essencial, etc, 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 pra promover direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, direitos individuais, de forma integral e gratuita aos necessitados, né? Qual que é a história? Vocês sabem, eu já falei pra vocês, existe o devido processo legal. O devido processo legal é uma série de regras que você precisa seguir pra você garantir que o julgamento tenha um mínimo de erros possíveis, né? Todo julgamento na justiça é passível de erro, mas você seguindo os processos, os preceitos do devido processo legal, você tem uma chance menor de ter erros nesse processo de julgamento, né? Isso é uma coisa que independe de Estado, isso vai acontecer também no libertarianismo, numa sociedade libertária com justiça privada, isso também é importante. Um desses pontos que muita gente inclui nisso daí, não é um requisito do devido processo legal, mas é um requisito que muitos consideram importante, se é justamente você ter direito a um advogado, principalmente se você está sendo acusado de alguma coisa, né? Então, de novo, não é um requisito do devido processo legal, mas é um requisito que está na Constituição que você teria direito a um advogado. Se você está sendo acusado de um crime, você deve ter alguém pra te defender, justamente porque a pessoa comum não vai saber das leis e coisa e tal, desses processos todos, é importante ter alguém pra guiar essa pessoa nesse processo, né? A maior parte dos Estados do mundo adota uma medida muito mais simples. Você tem um cadastro de advogados voluntários pra fazer serviço naquela jurisdição e quando, por exemplo, o delegado lá nos Estados Unidos, em vários estados lá é assim, né? Quando o delegado prende alguém e essa pessoa não tem advogado e ela não tem dinheiro pra contratar um advogado, o delegado escolhe alguém dessa lista, chama esse advogado e esse advogado recebe um honorário básico lá do Estado pela atuação dele nesse caso, né? Então, ou seja, é uma situação muito mais simples de você resolver, ou seja, o Estado paga conforme a necessidade das pessoas que são inscritas como advogado público naquele local. Em alguns lugares é um pouco mais complicado, você faz uma prova, tem uma certificação e coisa e tal, mas aqui no Brasil se optou por criar todo um órgão público pra isso. Existe a Defensoria Pública, que é uma instituição que tem, é gerida pela União, mas tem filiais em vários estados, tem Defensoria Pública em vários estados, você entra por concurso e coisa e tal, então é todo um órgão público que tem pra fazer essa Defensoria Pública. Então, uma das tarefas do Defensor Público é justamente a pessoa foi acusada de um crime, ela não tem capacidade de se defender, ela vai solicitar um Defensor Público, alguém dessa instituição vai lá defender a pessoa como advogado público, né? Se a pessoa não tem dinheiro pra contratar um advogado. Por exemplo, muita gente quando quer, precisa fazer inventário de um parente que morreu, precisa de um remédio que o SUS não tá querendo dar aquele remédio e coisa e tal, essas pessoas não têm dinheiro, tipicamente elas procuram a Defensoria Pública pra entrar com uma ação contra o próprio governo pra tentar obter essas coisas, né? Seja pra fazer inventário, seja pra obter o remédio, seja pra o que for, né? No final das contas, em algumas situações eu vou dizer pra você que é melhor você usar a Defensoria Pública do que usar até advogado contratado, porque ele já tem lá todo o conhecimento, já sabe tudo como é que faz essa questão de remédio, por exemplo, de cobrar o SUS pra botar remédio mais caro, não sei o que lá, ele já tem todo esse procedimento lá dentro, é provavelmente mais rápido fazer pela Defensoria do que contratar um advogado pra fazer isso, né? Mas enfim. Então, a questão toda é que a Defensoria Pública atua como advogado, portanto, de pessoas que não têm dinheiro, mas ela não precisa atuar apenas judicialmente, ela pode atuar extrajudicialmente também. E é aí que você entra com essa coisa. A grande maioria dos defensores públicos acaba adotando a cartilha esquerdista, né? A favor do aborto, esse tipo de coisa. E por que isso? Como eu falei pra vocês, existe uma tendência do Estado de sempre tender pra esquerda, porque a esquerda é um aumento do poder do Estado sobre a sociedade. Então, para as pessoas que estão no Estado, isso sempre parece uma boa ideia. Elas sempre veem um ganho de botar a Defensoria, botar o Estado como uma coisa mais importante, controlar mais as coisas, né? E com isso você acaba criando essa tendência, né? E é exatamente esse problema que alguns defensores públicos estão reclamando aqui no Brasil. Porque, embora sejam uma minoria, existem sim defensores públicos de direita, conservadores e coisa e tal. O que está acontecendo? Está começando a surgir um monte de problemas pra esse pessoal. Os outros defensores, que são a maioria, que são de esquerda, acabam fazendo, criando processos contra esses defensores, na corrigedoria do órgão, né? Então, são processos internos e coisa e tal. Acaba gerando esse tipo de briga. Isso é muito comum no Estado. É o que eu falo. A tendência de todo Estado é ir para o socialismo. Porque você tem justamente essa força, essa força interna. A maioria sempre vai querer um Estado maior. Por quê? Porque é melhor para o pessoal. Mesmo que ela tenha entrado, ou que ela tenha no passado, uma visão mais de Estado mínimo, ou de Estado liberal, ou de contra o socialismo, na prática, no dia a dia, ela sente que o socialismo aumenta o Estado. Então, acaba tendo um incentivo para essas pessoas todas perseguirem o pessoal da direita. E é por esse motivo que eu falo também que é impossível mudar o Estado. O anarcocapitalismo é a única solução. Você deixar de contar com o Estado, deixar de ignorar o Estado totalmente. É a única saída. Porque não tem como consertar o Estado. O que a gente está vendo com o Bolsonaro se reflete em todos os níveis da administração pública. Mesmo que entre ali uma pessoa liberal, uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora, ela acaba sendo perseguida pelo grosso do... Algumas pessoas chamam de Deep State. Eu não gosto muito desse nome, porque Deep State dá a impressão de que é uma organização do Estado que faz essas coisas de forma planejada. E não é isso. O conceito de Deep State é, na verdade, cada pessoa dentro do Estado tomando decisões, sempre no intuito de aumentar o poder do Estado. Então, como todo mundo faz nesse sentido, acaba indo para a esquerda. E acaba pressionando contra pessoas que entram com uma visão diferente, com uma visão de Estado mais conservador, um Estado mínimo, esse tipo de coisa. Por exemplo, um caso que eles falam aqui é do Defensor Nacional dos Direitos Humanos, André Porciúncula. Ele foi relevado à corrigidoria do órgão depois de cobrar providências contra uma cartilha elaborada pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia orientando sobre a realização de abortos em casa. Então, entenda, você sabe, na Constituição, aborto é proibido. Só tem algumas condições lá, em caso de estupro, má formação do feto, enfim. Tem algumas exceções, mas via de regra, aborto é proibido. E aí, um hospital, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, elaborou uma cartilha ensinando a fazer aborto em casa. Olha que maravilha. Evidentemente, o André Porciúncula cobrou judicialmente esse hospital, porque isso é uma incitação ao crime. E veja, não foi uma coisa como uma posição individual dele. Ele cobrou posicionamento do Ministério da Saúde, Anvisa e Conselho Federal de Medicina e os três corroboraram a tese de que o aborto é realizado em casa, como orientado pela UFU, não compre as normas em vigor. Ou seja, não apenas você está incitando um crime, está ajudando a cometer um crime, como você está botando a pessoa em risco, porque você vai ter um procedimento que pode ser arriscado para aquelas pessoas. Então, ele cobrou isso, coisa tal, cobrou judicialmente. O que aconteceu? Os colegas dele, da própria defensoria, entraram com uma ação contra ele. na corrigidoria do órgão, dizendo que ele estava fazendo uma coisa absurda, que ele não estava defendendo as pessoas. Como assim? É a lei isso daí, né? Enfim. No final, ele foi alvo de 26 representações na corrigidoria do órgão. Ou seja, a grande maioria dos defensores públicos acabou denunciando ele por conta disso. Olha que absurdo. Outro caso aqui foi o defensor público, Jovino Bento, que também foi pressionado por colegas da defensoria. O que aconteceu? Vocês lembram, ano passado, quando a Magazine Luiza lançou um programa de trainee apenas para negros? Então, ele moveu uma ação também contra o Magazine Luiza, argumentando que o programa de ações afirmativas criado pela empresa não poderia se limitar em negros, mas tinha que incluir também outros tipos de minoria. Ele foi alvo de uma representação assinada pela Glaze Hoffman. Olha que surpresa, né? Enfim, tem vários casos desse daqui, e no final das contas, é o que eu falo para vocês. Aqui eles falam também de casos similares no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é outra coisa. O Ministério Público Federal é o cara que vai acusar você de um crime. É um outro órgão que tem no governo também. É um poder independente nesse caso. Mas é a mesma história. Você vê isso acontecer em todo o governo. O governo é formado... O grosso do governo acaba tendendo ao socialismo. Qualquer pessoa que chegue com ideias conservadoras, católicas, com ideias liberais, de Estado mínimo, acaba sofrendo a pressão. O caso do Bolsonaro não é um caso atípico. É o caso normal. É o que acontece com todo mundo que entra no governo com uma ideia diferente. E na prática, no longo prazo, eu acho que o Bolsonaro ainda consegue fazer muita coisa no governo. Acho que ele vai se reeleger no que vem. Ainda consegue melhorar muita coisa lá. Mas no longo prazo, eu não tenho esperança. No longo prazo, meu amigo, com certeza a esquerda vai voltar. Pode não ser em 2022. Pode não ser em 2026. Mas em algum momento, o Estado quer a esquerda. Ele quer socialismo. Porque ele quer crescer. E quando ele quer crescer, o parasita quer crescer cada vez mais, quer sugar cada vez mais da vítima, do hospedeiro. Não tem jeito. Uma hora o socialismo volta. Infelizmente, a verdade é essa. A grande briga final é libertários versus socialistas. Não tenha dúvida. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.